Meu nome é Célia Nascimento e o Criando Conexão de hoje tem a ver com ser diferente. Eu vou conectar você com o livro Mulheres que Correm com Lobos, da autora Clarissa Píncola Estes. Esse livro traz muitas histórias e muitas reflexões. E a que eu mais gostei foi uma que ela tá explicando sobre o patinho feio. O que ela faz no livro? Ela pega alguns contos, algumas histórias e mistura com os arquétipos junguianos. E aí ela vai explicando algumas coisas pra gente, trazendo algumas reflexões. Então quando ela conta do patinho feio, o patinho feio todo mundo conhece a história, né? Ele era uma criatura que não sabia quem era. E como ele foi criado por patos, ele era desprezado porque ele não era igual aos patos. Até que um dia ele decidiu sair dali e procurar ser feliz. Só que nessa busca ele entrou em vários lugares que ele não se encaixava também. E aí ele ia saindo de um lugar pro outro, procurando. Até que um dia ele encontrou um cisne num lago. E aí ele achou eles muito bonitos. E aí quando ele olhou pra ele mesmo no lago, ele viu que ele era um cisne, na verdade. Então ele não era um pato, na verdade. Ele era um cisne. Ele nunca foi um patinho feio, né? Bom, e na nossa vida isso também acontece com a gente, né? Quantas vezes a gente já tentou se encaixar em lugar em que a gente não cabe, né? E isso só causa sofrimento, só causa dor. Então, primeiro, a gente precisa saber quem nós somos. A gente precisa amar quem nós somos. E entender que ninguém é igual a ninguém. Nós somos diferentes. Aceitar que nós somos diferentes e se amar por isso. Não ficar tentando se encaixar onde não cabe, né? Se as pessoas não te aceitam, voa e encontra o seu lugar. É isso, né? Pra você refletir um pouquinho mais nesse tema, eu vou compartilhar com você um trecho do livro que fala assim. Existe um aspecto da alquimia no qual a substância bruta do chumbo é golpeada e martelada. Embora o isolamento não seja algo que se deseje por ser divertido, provém dele um ganho inesperado. As dádivas do isolamento são inúmeras. Ele elimina a fraqueza com os golpes. Ele erradica as lamentações. Proporciona um insight penetrante. Aguça a intuição. Asegura o poder incisivo de observação e divisão de perspectiva jamais alcançados pelas pessoas aceitas. Faz sentido? Você aceita ser diferente? Cuide-se e até a próxima!